Música Antes do vídeo começar, um recadinho super rápido pra vocês Já tá aberto pra comprar ingresso pro Shooks Barbixas E você pode comprar ele pelo site clubebarbixas.com.br E se eu fosse vocês eu ia já comprar porque tá escutando muito, tipo muito rápido, beleza? Agora fiquem com o vídeo É isso mesmo, nós agora temos aqui atrás da gente um clube de... Pelo amor de Deus, Anderson, para com essa coisinha Cicladinho maldito, não gostaram da música? Pô, mas você tira tanta coisa pra fazer na pandemia E agora a gente vai pisar num palco pra vocês ao vivo É nosso palco, vem cá, vamos ver Mas eu peço autorização pra quem afinal, é pra você? Olha isso aqui, Elidio, isso aqui é uma cadeira, Elidio Tem uma cadeira, eu paguei por essa cadeira Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui É um extintor Isso aqui é um palco, gente, isso aqui é clubebarbixas, então entra no Instagram agora Se inscreve, tem Instagram, arroba clubebarbixas, tem Facebook Tem Twitter? Tem Twitter A gente fez TikTok também? Não, não fez Mas a gente vai fazer A gente vai fazer, porque sabe como é que é o clubebarbixas Vamos então apresentar pra eles que a estreia do clube vai ser com um espetáculo nosso Vai ser Um novo espetáculo, vamos agora pra coisas factíveis Vamos falar sobre a programação, que não vai ter só barbixas Vai ter toda a galera de comédia, vai ter aqui toda uma programação que no nosso site vai em breve entrar Você já pode poder comprar ingresso Eu vou explicar o espetáculo nosso Então, um espetáculo de improviso inédito, senhoras e senhores, pra vocês Estreia aqui no dia 3 de setembro E é este daqui Vai aparecer, olha só Barbixas Presents The New York Show Versião Cancun Agora na Rua Augusta Esse é o nome inteiro, é um nome um pouco longo Mas a gente tem que ser honesto com vocês Porque a gente vai trazer um show internacional Pra estrear a nossa casinha aqui O nosso clube de comédia E aí acabou que a gente vai fazer, vai trazer esse show pra cá Então é um show internacional Abrindo a casa Um show maravilhoso Que seria apresentado em Nova York Que não foi E também seria apresentado em Cancun Mas acabou vindo pra cá Na Rua Augusta No clube Barbixas de comédia Vai estrear então no dia 3 de setembro Você já sabe Dia 3, 4, 5 de setembro Barbixas Presents The New York Show Versião Cancun Agora na Rua Augusta E nos dias 6 e 7 Barbixas em até 91 cenas Ok E aqui vai ser um lugar pra você vir Assistir um show de comédia Com os seus amigos Enquanto você come e bebe alguma coisinha Meu sonho se realizando Qual é o seu sonho? Não Meu sonho sempre foi ser dono de boteco Mas aqui é uma casa de espetáculo Não, Lidio A gente já falou A gente já falou sobre isso Uma casa de espetáculo É boteco Não, pelo amor de Deus Você fica vendendo a imagem de que é um boteco Não, é uma casa de espetáculo As pessoas gostam de boteco Não, não tem problema nenhum Não, pelo amor de Deus Boa noite Começa agora mais um programa de debate E hoje nós vamos discutir a linha Tênue Que separa uma casa de espetáculos De um boteco de esquina Ele é Anderson Bisoc Formado em rádio e TV E acredita que seu empreendimento É uma casa de espetáculos Do outro lado Eu tenho Lidio Sanna Que é quase formado em física na USP E não se formou Porque obviamente Estava em um boteco Entre outras coisas Entre outras coisas Eu queria começar com o Anderson Bisoc Boa noite Vai ter vários tipos de shows Vai ter stand-up Ah, então Então aí você se deu mal Todo mundo sabe aqui Que stand-up Nada mais é Do que alguém semi-bêbado Irritado com a vida É falando bobagem Isso tem todo dia no boteco Muitas vezes sou eu Exatamente Sejam bem-vindos ao Clube Barbixas de Comédia Casa de espetáculos Mais tradicional de São Paulo Equipamentos de última geração Cozinha totalmente equipada Com cadeiras e mesas confortáveis Na rua Augusta 1129 Bem pertinho da badalada Avenida Paulista Onde a moçada apronta altas festas Com muito flerte e gente bonita Clube Barbixas de Comédia Porque rir é uma alegria Que isso? Foi uma das piores coisas Que eu já vi Mas quem fez esse comercial? Que ideia? Quem é que faria um negócio desse? Eu acho que vocês criticam demais Foi você que fez esse comercial? Eu? Não Claro que fui Sim Anderson, você acabou Acabei de te apresentar Como formado em rádio e TV Ué, tá, dá pra ver, ué Eu demorei três dias pra fazer Ficou ótimo Teve animação e tudo Anderson, não pode fazer A sua voz, você usou a sua voz Você nem contratou uma pessoa? Não Sim, um pouco Gente, pelo amor de Deus Apaguem isso Tá lindo Isso que vocês viram Lindo? É Você viu o texto entrando em Diagonal? Chamou WordArt Descobri ontem Pelo amor de Deus Sem propaganda enganosa A produção vai encontrar o vídeo certo Porque eu sei que tem o vídeo certo Roda o comercial de verdade pro pessoal Por favor Pelo amor de Deus Não é boteco Não é boteco A gente já falou disso É só vender polovo Como é que deu tempo de você fazer um comercial disso? Cara, eu não precisei fazer rádio e TV Mas é, é só vender polovo Vamos ver um pouco o pessoal que tá Vamos começar O jogo Histórias Compartilhadas O tema é Isabel A ilusionista A ilusionista Que lia Que lia Que lia É, eu peguei leitura também Ai, desgraçado A ilusionista Que lia Ok E fazer a cena andar Tá Então eles vão começar aqui uma cena com cartografia Simples assim E é isso O jogo de estilos começa agora Oi senhor, tudo bom? Sim Eu tô com uma carta aqui Mas eu não sei onde colocar Ah Eu sou ruim de geografia e de cartografia Eu sou ruim de muita coisa também Mas bem-vindos à cartografia A cartografia? Eu queria saber onde que eu ponho ela Congela Terror Quem escreveu essa carta? Essa carta? Entre! Não sei quem foi que escreveu essa carta Entre! Ela se escreveu sozinha Eu tava em casa Pus a mão e fiz assim E saiu Você então recebe Fala abaixo Fala abaixo por quê? O que aconteceu? Podemos estar sendo observados Por quê? Por espíritos Mas aí fala abaixo Essa carta é amaldiçoada Não, o que que tá acontecendo? Você tá fazendo o quê? Congela! Comercial de TV Esta é uma carta que voa Você também pode ter a sua carta Rapidamente Você quer tirar a carta de motorista? Você quer Levar uma carta até o cartório? Por que levar você mesmo? Você pode ter uma carta que voa Exatamente Novela Venha para a minha loja Eu não vou entrar nessa loja O máximo que vai entrar de mim nessa loja É essa carta Eu não vou mandar essa carta Se você não me disser o que é essa carta Eu não vou te dizer Pinho o que é essa carta Tire a mão do meu balcão Eu não vou te dizer o que é essa carta Porque essa é uma carta de amor Pra quem? Não é pra você O que? Não é pra você E não é pra ninguém Congela Novela Bíblica Mudado Eu recebi Carta de Efésios É a carta de Efésios Maldito Efésios Mande para o Messias E diga que Eu não irei Congela Velozes e furiosos Maldito Efésio Maldito Efésios Ela não vai sobreviver Como assim? Ela não vai sobreviver Como assim? Carteiro Meu Deus do céu É a única carta que eu tenho Eu nem sabia que tinha mais carta Vamos assenta esse selo O que você está fazendo? Eu estou vendo, se ela sobrevive, está sem remetente! Ela está sem destinatário, se ela morrer, ela não sabe para onde vai! A gente é pobre, a gente não tem endereço. O que aconteceu, doutor? Congela. Tik Tok. Esta carta... Pelo amor de Deus, alguém que já viu o Tik Tok, faça essa cena! Não, mas ele está arrasando! Congela! Estilo Turma da Mone. Ah, que lástima essa bolsa! Eu não tenho remetente! Ah, então não vamos poder dominar a lua! Essa carta era para a Mônica. O que você quis escrever? Não é escrever, tem uma bomba para que ela mola! Congela. CSI Miami. Então parece que essa bomba irá explodir. Eu nunca vi CSI, mas eu sei que tem um grito. Tem um grito. Logo depois da abertura, o cara fala uma frase. Então, parece que isso vai ficar ruim. Vai! Viu? Não sei se vocês repararam, mas a pessoa que escreveu foi específica que era Miami. Eu não vi Miami em nenhum lugar. Tá bom. A gente pode refazer essa parte. Vou até usar o óculos do... Parece... A carta, ela... A carta aqui parece que ela está escrita em vermelho. Parece que... Vermelho, vermelhaço, vermelusco, vermelhante... Vermelhou. Miami! Eu preferia que vocês não tivessem refeito. A gente também. Vamos! Tudo que a gente quer É que aqui vem da bolo Vai virar boteco, hein? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Essas são as vantagens de ser taxista Eu canto, eu canto, eu canto, eu faço eco Eu canto sozinho no meu boteco É muito amor na vida E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E para não perder as notificações dos próximos Ative o sininho, se inscreva aqui no canal Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos E também deixe sugestões para os próximos vídeos Que ajuda pra caramba, beleza? É isso e até o próximo vídeo!